bora fazer um barulho novamente opa você está doido totalmente sem costume totalmente totalmente a xl cascário solto eita doido xl tem força demais maluco bateria da câmera está acabando gravar um materialzinho de frente para o canal não ficar faltando vídeo e é isso aí vou encerrar isso aqui tamo junto galera fina gente